Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? Let me spend a dollar on you Let me get a holla at you Sparkle 5, I'm lookin' at you Satisfied, I'm feelin' brand new Check my wrist, I don't even care about the time Time for a new time, please Yeah I don't even care about the time